Eu já tinha quatro facas do mundo mais linda. Aí chegaram mais dessa aí pra minha coleção. Vou te mostrar, amiguinho. Vem comigo, me olha de bom. Cê tá doido. Olha como é que ela vem muito bem embalada. Os agradecimentos. Dá uma olhadinha nesse cutelo. Cê tá doido. Dá uma olhadinha nessa faca. Nossa, cada um mais linda do que a outra. Olha essa aí. Misericórdia. Amiguinho, é tudo o lançamento. Se você quiser adquirir uma, tem um cupom de desconto de 7% do amiguinho. Esta faca é uma peça negra. Essa tem história, amiguinho. Olha o designer, o cabo, a cor. Como o nome já diz, lembra os peças. Cada faca vem com o seu nome e sua descrição. Ainda vem com uma cera pra fazer a limpeza. Dá uma espiadinha numa uma aí, amiguinho. Cê tá doido, me olha de bom. Tem o cupom do amiguinho com 7% de desconto pra qualquer faca. Dá uma olhadinha na minha coleção. Que coisa mais chique. Cê tá doido, amiguinho. Olha só. Cada uma mais chique que a outra. Agora eu vou ter que arrumar aqueles imãs de parede pra deixar elas à vista. Olha só. E olha de bom. Chique demais. E aí minha cançulinha aí. Abraço, amiguinho. Ficando.